Se aconteceu, a notícia chega e aqui na 95,3 FM você se informa. Erasmo Cláudio já tá por aqui, sabe o que que aconteceu e vai compartilhar conosco as informações. Meu caro Erasmo, bom dia! Bom dia pra você, meu caro José Antônio, bom dia aos amigos acompanhando o show da manhã. Forte abraço a todos. Podemos falar essa notícia já, né, Zú? Podemos, se for fato, não é fato. Tá aqui no G1. Lamentável, né? Lamentável. Olha ela aí, Zé Antônio. Foi, né? Foi. Quem quer dinheiro? Ô, louco. Daqui a pouco o Zé Antônio vai dar mais detalhes aí. Lamentável. Nós tivemos aí, né? Notícia importante aí, né, meu caro Zé Antônio? Sim, Silvio Santos. Sim. Acabou de partir. É, notícia de agora, viu gente? No 10 e 9. Está lá aqui no G1, site do Grupo Globo. Morre Silvio Santos, aos 93 anos de idade, em São Paulo. Notícia já foi confirmada, inclusive, pelo SBT. É. Silvio Santos estava internado em um hospital particular na capital já há alguns dias, né? Há mais de 15 dias, né? Sim. Há mais de 15 dias. Aliás, eles prepararam, de certa forma, uma equipe de guerra, né? Para poder, de certa forma, blindar a imprensa de informações alusivas ao estado de saúde de Silvio Santos. Mas tem coisas que só Deus, né? Pode fazer de tudo. Mas quando Deus chama, não tem jeito, né? Olá, se foi o apresentador, um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963 e do sistema brasileiro de televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981. Em 1981, morreu hoje, portanto, Silvio Santos, o ícone da TV brasileira. O maior apresentador da TV, né, meu caro José Antônio? Sem dúvida, sem dúvida. É, estamos portando notícias de agora, né? Quem não deu boas risadas assistindo Silvio Santos, né? Topa tudo pro dinheiro. Sim, quem não ganhou uma graninha com Silvio Santos, né? A Telecena, né? E tudo que ele lançou fez sucesso, né? Sim, ele era o famoso de quina pra lua, né? É verdade, é verdade. Porque ele lançou fez sucesso. Teve uma época que ele lançou um relógio que falava que não sei o que e tal. Vendeu mais do que água. Pois é, meu caro José Antônio, vamos lá com as notícias locais. Daqui a pouco você vai trazer mais detalhes aí. Depois a gente traz mais detalhes aí, os desdobramentos dessa notícia que deixa mais triste, né? O cenário nacional, da cultura, né? Da TV brasileira, do rádio, da comunicação no Brasil. São 10 horas com mais 11 minutos. Olha, meu caro José Antônio, nós tivemos algumas situações. Nós tivemos uma ocorrência de roubo. Uma armada, a veículo lá no bairro Nações. Isso foi na última quinta-feira. Como nós tivemos uma falta de energia ontem, boa parte da cidade não trazer essas informações. Quase que toda, 100%, né? Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, tivemos aí uma pane, né? Que até agora você me ainda não explicou de forma clara, né? É verdade. Quando eu cheguei lá em casa, tinha duas lamparinas. Eu acho que quem tinha lamparina ainda estava bem, viu? Eu estava bem, quando eu cheguei lá em casa, tinha duas. Tinha aqueles que não tinham nada. Tinha uma na sala e a outra, para iluminar o resto. Aliás, é uma situação que deixa muita gente desesperada, né? Nem todo mundo está preparado para, de certa forma, acabar a energia em determinado momento, né? Mas a Polícia Militar foi acionada na última quinta-feira para atender uma ocorrência de roubo à mão armada no bairro Nações. A vítima, uma mulher de 38 anos, acionou a Polícia Militar, alegando que foi vítima de um assalto à mão armada na estrada do Tucaninho, que liga o bairro Nações à BR-365, e que dois criminosos teriam levado o seu veículo e alguns pertences. A vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, informou que recebeu uma solicitação para realizar uma corrida, para realizar uma corrida no bairro Serra Negra, e a princípio, essa corrida seria para uma família. Na chegada ao local, dois indivíduos adentraram no veículo, falando que a corrida seria para eles. Ao ser questionado sobre a corrida, um dos criminosos teria afirmado que a corrida seria para uma festa, que estaria ocorrendo em uma chácara de aluguel, na estrada que dá acesso a uma cooperativa. Mesmo suspeitando de toda a situação, a vítima aceitou fazer uma corrida e, durante o trajeto, um dos criminosos, que estava no banco da frente, anunciou o assalto, apontou uma arma em direção, obrigando a vítima a parar o veículo. Sendo ameaçada de morte, a vítima foi obrigada a sair do veículo e ficar ajoelhada com as mãos na cabeça. Diante das informações recebidas, os militares iniciaram os rastreamentos e conseguiram localizar o veículo em meio a um cafezal, próximo ao bairro Serra Negra. A vítima relatou aos militares que dentro do veículo estava uma máquina de cartão e um aparelho de telefone celular, que foram levados pelos criminosos. Ontem, mais precisamente no início da noite, a polícia militar, através de denúncias, receberam algumas informações, dois de três autores que participaram desta ação criminosa foram localizados e presos em uma residência lá no bairro Serra Negra. Duas armas foram apreendidas, um pendrive, outras coisas também foram apreendidas, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil para as demais providências. Meu caro Zé Antônio, 10h14, pasmem com essa notícia. O que aconteceu? Agora que acontece aí, que você não acredita não, né? Na manhã de ontem, durante o patrulhamento pela AMG 190, na altura do quilômetro 54 do município de Romaria, militares da polícia rodoviária estadual foram informados de que dentro de um ônibus de transporte de passageiros havia ocorrido um crime de importunação sexual. O motorista do ônibus que faz a linha Romaria Patrocínio acenou com a mão e piscou por diversas vezes a luz baixa do farol, fato que chamou a atenção dos militares. De forma imediata, os militares foram de encontro até o motorista, o qual relatou que havia ocorrido uma confusão no interior do ônibus e que uma das passageiras havia visto um passageiro retirar o órgão genital para fora da calça. Ao ser questionado pelos policiais, o passageiro de 38 anos relatou que visualizou o homem expor parcialmente o órgão genital, afirmando que ainda o homem estaria realizando movimentos com a mão. Afirmou ainda que o homem estaria realizando movimentos com a mão e possivelmente estaria se masturbando dentro do ônibus e olhando fixamente para uma passageira que estava ao seu lado. Outras pessoas que estavam no ônibus afirmaram ter visualizado o autor com a mão por debaixo da camiseta tentando fechar o zíper da bermuda. Em conversa com os militares, você sabe o que ele falou? O autor... O que ele falou? Em conversa com os militares, o autor afirmou que estava sim com o órgão genital para fora da bermuda em decorrência... de uma gonorreia que ocasiona muita coceira. Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil para as demais brovides. Está com esse tipo de situação, vai no médico. Né, Zan? Bom dia, 10x17. Um abraço para você. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Está ligado, está informado Difusora 95 Cinco! 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 Obrigado.